A resposta esteve sempre aqui A nossa jornada nunca tinha fim Não é só marca, é muito mais Hora de recomeçar A aventura acabou de iniciar Vamos deixar Nossa marca perpetuar Vamos mostrar Que podemos ajudar E assim vamos conquistar Nossas cutie marks Muito bem pessoal Preparem-se para a maior celebração de cutie marks de todos os tempos Vem cá docinho Se a mamãe e o papai estivessem aqui Teriam um baita orgulho Obrigada Applejack Agora vai para riar com as suas amigas Que orgulho eu sinto agora Coisas você me ensinou Muitos boneizinhos você inspirou E me inspirou com amor Marcaram sim Com vai feste a se orgulhar Marcaram sim E alto nós vamos cantar E esse prêmio vão levar Suas cutie marks Bom que acham cruzadas Valeu muito a pena esperar por essas cutie marks Ou não É, eu tô doida pra ver quem vamos ajudar em seguida No início éramos três Todas dispostas a ver Em nossos corações Nosso destino entender Amigas pra valer E começando outra vez A aventura sem fim vai nascer Vamos deixar Nossa marca ao ajudar Vamos marcar Cada um em caminhar E assim vamos conquistar Nossas kill em mãos Amigas pra valer Amigas pra valer Amigas pra valer Amigas pra valer